Toma aí, 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 Toma aí , Toma aí, 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 vai Toma aí, 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 Toma Vai de quatro Vai de quatro Em cima, em cima da laje No beco, na trena Em cima, em cima da laje No beco, na trena Toma, toma, toma madeirada Toma, toma madeirada Vai, toma! Vai de 4 Vai de 4 Em cima, em cima da laja No beco na treta, em cima, em cima da laje No beco na treta Toma, 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 madeirada Em cima, em cima da laje No beco, na trena Em cima, em cima da laje No beco, na trena Toma, 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 madeirada Toma, 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 imagerada